Um, dois... Estamos em direto ao... Olá, gente! Boa noite! Diretamente para YouTube, página Como Faço do Nuno e a minha página, que vocês sabem, todos falem. Pronto. Para quem não conhece, eu acho que nós somos mais conhecidos que a Fani, não é? O Sr. Nuno da página Como Faço, aqui no meio de duas veldades, não é? Duas gásas. Duas gásas. E essa Dona Reni, não é? A senhora linda, maravilhosa, aquela... Olá, gente! Já estamos com 89 pessoas. Então, pronto. O que é que nós vamos fazer? Estou a ver se conseguia ver se estava na minha página, mas não está. Ah, está, está. Está na tua página, Nuno. Está na tua página, está na minha e está no YouTube. Está em todo lado. E porquê que eu não consigo ver? Oh, filho, eu não faço ideia. Se não, mas... Está o meu grupo agora, senão... Quem está aí na página do Nuno, mete a mão no ar. Está na página do Como Faço, que diga o Nuno. Do Como Faço. Olha uma coisa. Está a ver? Está nos três lados. Toda a gente está a dizer que está de todo lado. Está a ver? Já vai pegar o nome do Nuno. Olha, mas só tu aqui estás a ver os comentários, não é? Só, é, porque vocês têm que sair e voltar a entrar, ó. Estão a ver? Ó, ó. Olá, Adriana. Olha, Rosária, Tereza. Boa noite. Só que os comentários... Estás a ver, ó. Tu estás aqui. Boa noite. Em todo lado. Estás a ver? Eu recebo a notificação do Como Faço, vês? Ok. A ver? Só que as mensagens estão a passar muito rápido. É assim, eu e a Reni não sabemos o que é que vimos. Porquê? Porque a receita... A gente não sabe. O mestre é que vai dizer. Só está a semana. O mestre que deu a receita e não tem os ingredientes completos. Acreditas? Vai para o caralho. Estás na tanga. A sério, dono? Mas... Tudo o que está aí, não. Por acaso, eu pensei que tinha o chocolate em pó suficiente. Não tenho... Tenho quase 200 gramas. Ué, mas não consegue. Mas vai dar na mesa. Se não der, sou eu que como. Queres? Não, porque isso é... Adocica muito. Eu gosto mais do que isto. Tu és chique. Nós somos... Eu sou pobre. Eu vou usar... Eu vou usar esses. Esse chocolate em pó acaba por deixar uns bolos mais doces. É por isso que quando fazemos algum bolo, alguma receita que pede chocolate em pó, tem que ser destes aqui. Não precisa ser esta marca. Mas é... Eu sei que tens razão, mas eu habituei-me aí com essa gaja. A usar deste. Quanto é que tu vês lá? Respeito, chama-me e eu gosto. Minha gaja. Minha gaja. Consegues ver quantas pessoas na minha página do que me faz estão a ver? Olha, filho, neste momento eu sei que nas três plataformas, ao todo, estão 777 pessoas. Caraca. Aliás, 789. Caraca. Minha gaja. Será que a senhora, a minha mãe, está aí? Ai, filha. Os comentários, ó. Catria, estás a ver? Ela estava a ver se conseguia. É, não sei se ela conseguia. Minha gaja. Olha, vai chegar... São 828 pessoas, tudo, sabes que eu... Oh, não, não tu viste. Oh, Ren, não tu viste. Eu meti que era uma receita inédita. Porque eu também não sei o que é que vai me dar. Não é, não é? Essa receita... Eu não confio. Essa receita já existe no meu canal, no YouTube, como faço. Ah, já? Ela já existe. Já existe. Só que eu agora, como sou um rato fino, não é? O que é que eu faço? Faço a receita para cá. Faço a receita para cá, gajos, que assim vou conhecer mais a minha receita. Exatamente. E quem não está, quem não está na página do Nuno, basta ir ao YouTube e colocar como faço. Como faço. Só assim. No YouTube colocam como faço e vão logo dar aí com esta abantesma. E eu, e eu? Vai falar de mim? Ah, mas tu não tens nenhuma página no YouTube. Pronto, aquela abantesma. Está grande. A vaca loira. A vaca loira é Reni Cosmetics. Oh! É bem assim. Não, não. Querem cabelos. É engraçado. Temos, temos uma gaja em França. Temos um gajo no norte de Portugal, na cidade de Braga. E temos outra gaja em centro, é mais ou menos, é centro, não é? É, centro do Portugal. É, tu és mais centro, é Lisboa, não é? Mais ou menos, porque o sul é aqui é fácil. Mas é mais para tu. Sim, eu sou de Marcos. Eu sou de Marcos. Eu sou de Marcos. É de Marcos, não. É de Marcos. É de Marcos, já? Há quantos anos já estás? Há quantos anos já estás em Portugal? Eu já fiz 21 anos aqui. Queridos, já tens uma costela bem portuguesa. Uma não, tem duas. Tem duas costelas. Anda lá, começa a dividir os ingredientes. Vamos lá. Vamos pesar? Não, primeiro, ele diz os ingredientes. Anda lá, tu é que és o profissional. Nós não. É, nós vamos fazer brigadeiros. Digamos que é uns brigadeiros meios falsos. Porquê? Porque são uns brigadeiros que não levam leite condensado. A receita leva 200 gramas de bolacha Maria, onde vamos triturar a bolacha toda bem triturada, pôr em pó, não é? Depois vamos colocar também 200 gramas de esplata em pó, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de coco, 100 gramas de manteiga, 2 ovos. Há uma questão aqui nisto tudo. Esta receita, quase me deram, porque esta receita já tem bastante tempo, quase me deram esta receita, deitamos ovos mesmo, porque isto não vai acontecer. E os ovos vão ficar crus. Nós vamos comer ovos crus. Há pessoas que não vão gostar e vão dizer, ah, não tenho loja de comer, tudo bem. Quem não quiser colocar os ovos, pode se substituir pelo leite. Mas cuidado para não deitar também demasiado, porque senão fica mal. deitar mais ou menos, cada ovo poderá pesar 50 gramas, porque normalmente um ovo, uma média de um ovo são 50 gramas. Pode deitar 100 gramas de leite e vai deitar dois poucos. Vocês querem optar por leite ou querem optar por os ovos? A receita que me deram e que estava a companhia há muitos anos comigo são com ovos. Mas o que é certo? Uma pergunta, Nuno, uma pergunta, que eu já sei que vão me perguntar, porque eu tenho várias pessoas que me seguem que são intolerantes, inclusive a lactose. Diz-me uma coisa, para além do leite, pode ser substituído por bebida vegetal? É a que tu usas. Eu já sabia a resposta, mas... Eu não tomo leite. De maneira alguma eu tomo leite. A única vida que eu bebo é soja, mas também não é que eu bebo muito frequente. A não ser que seja uma receita que eu tenha que fazer, seja específica mesmo, de receita ter que levar leite, aí eu tenho que fazer. Porque faz diferença. As pessoas saem igual, mas quem tiver um bom paladar, nota bem que leva algo diferente. Se for soja, é uma coisa que se nota bastante. por isso é que eu deixei cá fora o soja, porque caso vocês optarem por fazer com o leite, então fazemos com o leite. se quiserem optar por colocar os ovos, que foi a receita que me deram, não é? Simplesmente podem ver. Aquelas pessoas que criticam, não é? Exato. Há mais quem fala mal do que bem. Quem bem. Isso a gente já sabe. Mas também as mulheres, quando o homem não anda com a coisa bem erguida, fazem uma gemada. Igualmente, toma com ela crua, não é? Para isso já pode ser crua. Mas para a receita não pode. É isso que me mete um bocado de confusão, para a gente compreender. Mas nós temos muito disso. Sabes o que é que eu me lembrei? A Reni não gosta de ovos. Não gosta do sabor dos ovos. O que é que eu me lembrei? A Reni fazia com leite. A Reni fazia com leite. E eu fazia com ovos. E tu, para. Eu vou fazer com ovos. Vais fazer com ovos? Eu vou fazer com ovos. A Reni pode fazer com leite. Vai fazer com leite. Mas isto é uma coisa. Não, não. Tu queres fazer com ovos ou queres fazer com a bebida vegetal? Que assim fazíamos três. E eu tive aqui a bebida vegetal que coloquei aqui ao lado. Porquê? Porque caso vocês me disseram não, nós vamos fazer com leite ou com bebida vegetal. Então eu botava e fazia com vocês. Exato. A obra que vais fazer com ovo. Eu vou fazer com ovo. Porque assim. A receita. Eu já tinha receita há muitos anos. E foi mudada assim. E sempre fiz assim. Até hoje, graças a Deus. Nunca tive nenhum problema. Reni, e aventuras tu? Aventuras tu com leite, Reni? Com leite. Com leite em vez de ovos? Aventuras. Com leite, sim. O leite é a temperatura do ambiente, certo? Pode ser no ambiente, fora, de onde quiseres. Não há problema. Pode ser frio, pode ser. Mas, ó gente, a gente está muito séria. Vocês não têm nada para ver. Opa, óbvio. Calma lá no meu carreiro. Vá ver ela. Eu não tenho nada. Eu não tenho a minha casa. Por acaso, eu tenho bebidas. Nem me lembrei. Porque tu és o resto do andar. Então não se nota. E hoje já fui chamada de quianga e tudo. Olha, olha. Quer bloquear a live e você avisa. Não, eu vou te dizer. Eu não me lembrei. Porque eu podia ter colocado qualquer coisa de frio. Eu nem tenho gelo. Porque eu não tenho nada. Como eu, quarta-feira, sou operado. E eu vou para a casa dos meus pais. Claro. Eu depois, ao fim de ser operado, vou para a casa dos meus pais. E, tal, na casa dos meus pais, eu não vou estar num sei-que tempo que eu posso estar lá. E eu não vou ter nada cá, então, em casa. Olha, então, a ver. Eu vou-vos mostrando aqui umas mensagenzinhas. Então, a ver. Boa noite. Eu também faço esses brigadeiros falsos. São muito bons. Olha, que maravilha. E este é o comentário maior. Este é... Eu faço só tu. Olha, olha, olha. Olhem, olhem, olhem. Olha aqui. Vem também, amor. Olha, olha a Vanessa. Este é para ti, ó, nono. Vem cá, Vanessa. E entre-te aqui é... Pois, mas eu não tenho nada. Eu tenho bebida, só que eu não vou... Eu não vou beber um licor de beirão. Eu não vou beber... Natural. Natural, porque é quente. A não ser que lá vá uma grafinha de vinho maduro, porque eu gosto. E já que tenho que beber a temperatura natural. Ai, não. Mas vai ser operado. Eu vou buscar o leite. Então, anda, vai buscar o leite. Diz-me uma coisa. A manteiga. Eu tirei a só há bocado, mas ela ainda está dura. Achas que está? A mim ainda está bem. Está. Se não for, viste, está muito dura. Mete-me um segundinho ao micro ou antes. Não. Porque hoje é quando faço a descerca, também... É para meter a mão. É para meter a mão. Posso meter. Eu talvez vá meter as mãos. Talvez. Apá, é melhor. Para ficar tudo... É, não é? É que eu vou ter que usar uma luva, que eu estou aqui com uma ferida de caraças. Olha lá. Eu vou... Eu vou pegar a minha bimbi para fazer de balança. Eu não. Não. Eu vou triturar também a bimbi. A relaxa. A sério? Que tu vais usar a bimbi? Nuno! Tu vais usar a coisa que mais parada está nessa cozinha. Na minha casa. É verdade. Eu tenho a bimbi, mas eu não cozinho nada. Porque não falas comigo. Se falasses comigo, se pegasses isso, me ligastes vazias. Ao santo dia estou a vir com a bimbi, a meter tudo no caixa e cozinho. Eu gosto de ir lá mexer. Agora a meter ali. E agora a par das peterias. É que a gaja é que manda na gente. Ela é que manda, não é? Ela é que manda na gente. Espera aí. Oh, Nuno, damos um segundinho. Gente, há uma coisa muito importante. As legendas são vocês que as podem retirar. Nós não podemos pôr ou tirar as legendas. Na vossa... Na vossa... As definições é que vocês podem retirar a legenda. Quem não tem bimbi, pode picar a bolacha até à mão. A bolacha... A gente só vai usar a bimbi para picar. Mais nada. Quem não tiver bimbi, se tiver um sabor, pode picar aí. Se não, mete a bolacha dentro de uma saca e com o rolo brinca-se na bolacha. Olha, são 30 gramas ou não? Oi? 30 gramas? 200! 200 gramas de bolacha Maria. Só há um problema. É que, como vocês sabem, eu não estou em Portugal e aqui não há bolacha Maria. Então eu tinha aqui um restinho de bolacha Maria. Então eu vou ter que ir buscar uma bolacha que não é Maria. Não faz mal, Mariana. Ué, na impressão não tem bolacha Maria, mas não tem bolacha João, não? Diz? Na conta que não tem bolacha João. Ai, ainda foi inventada. Olha, está aí, Bruno. Podemos inventar a bolacha João. Vocês já estão a inventar coisas. Eu saio um bocadinho e vocês põem-se logo a inventada. Olha uma coisa, vamos então... Ô, Bruno, o meu pacote foi todo, sobrou uma para 200, eu vou jogar lá. Ai, não faz mal, pode jogar. Vamos então triturá-la bem até que ela fique o tempo uma farofazinha. Olha, tu tens calma contigo? Tu vai desvagar, olha que eu sou lenta. Ai, coitadinha, ela tem um talento tão grande. Tá lento, tá lento. Até de luvinha ela está hoje. Olha, eu vou triturá-la. Tá bem, eu. Ai, nossa, Juve. Já está, Bruno. A minha também já está. Vamos, gente, então. Ah, não é pequena? Hã? Hã? Achas que é pequena? Eu acho que sim. Ser maiorzinho, não pequena. Tem, tem. Olha lá, tem que ficar a minha mãe farinha. Tem que ficar a minha mãe farinha. Ah, mas assim, moidinho, moidinho. Não é farinha, farinha, farinha. Não, não é pequena. Não, não é pequena. Não, não é pequena. Ah, Sandra. Sandra. Ah, sim. Olha. Ah, está. Está lá. Está lá. Olha lá. Estás ouvindo? Tu devias furar as orelhas para quando faz os teus directos arranjás assim as orelhas. Olha, não sou dado a furar nada. Não fura? Não. Orelhas e pírcings e nada, nada. Agora sim, tatuagem? Aí sim. Eu só, eu tenho uma tatuagem nas costas. Tens? Porquê que nunca? Ai, nunca vi. Tens que me mostrar, não é? Não, mas eu gostava de fazer uma aqui neste braço, outra aqui, uma aqui. Só que eu fui ver as preces. Ui, nada. Está aqui essa. São baratas, não são? São. Mas eu acho que o teu marido está na sala ao lado. Olha, 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 olha quem chegou. O teu marido está na sala ao lado. Olha, viste? Viste? Quem chegou? O Orlin Filipe. Quem é que havia de ser? Ah, eu tenho abrigo. Tenho abrigo. Ah, pá. Vocês não pensem que a reina está a tratar mal ninguém, que ela não está a tratar mal ninguém. Se não, vem para aí as virgens ofendidas. Agora é o que é agora? O que é que é agora? Agora, vamos, continuando. Isso é tudo, é deitar para dentro. E amassar? É a bandeira do vento. Aí deita tudo para dentro e amassa. E amassa. A bandeira do vento, vem. Olha, quantas pessoas estão nos a ver? Olha aí, vai. 900 e... 973. Só? Só. Ó, gente, vamos a partilhar isto? Estamos pouquinhos. É que está a minha página, está a minha página, está tu no YouTube e terás mais as duas páginas tuas, são quatro páginas a ser... Não, estão três, porque eu não consigo pôr quatro, eu só consigo pôr três. Está a tua página, está a minha e está o YouTube. Vocês partilhem, partilhem. Então, é que tem que dar mais de suave. Olha, vamos já colocar o chocolate, a 200 gramas. Quanto é que é de chocolate, filho? 200 gramas de chocolate em pó. E vamos lá ver o que eu vou te ajudar. Tu és uma desgraça, à sério. Ó, porque eu pensei que tinha, que eu tinha. O que é que tu vais fazer aí? Tu vais falar para a tua mãe? Boa tarde, João. Ou até tomate. Amanhã não vou arrumar. Estive lá hoje, mas amanhã vou ficar por aqui. Posso é querer pôr amanhã aos vizinhos. É desprezado. Quanto é que é de coco? Quanto é que é de coco? Quanto é que é de coco? Está a ver, está a desculpar? Já estamos a acumular, só. Olha lá. Onde é que é de chocolate? 200? Eu ainda só tenho a bolacha e o chocolate. Só. Mais nada. 200 de chocolate. 50 gramas de açúcar e 50 gramas de coco. Quanto é que é de manteiga? São 100. 100 só? Olha lá. Eu estou perguntando em quem é que responde. Eu estou aqui. Diga. Diga. É, amor. É, amor. Diga. 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 100 gramas de manteiga. Exatamente. Não pode ser margarina, pois não? Poder. Pode. Mas não deve. Vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. A margarina. A margarina não tem nada, o paladar da margarina tem nada a ver com a manteiga, não é? E se nós vamos fazer alguma coisa que realmente queremos com qualidade, então vamos deitar a manteiga sempre sem sal nas receitas. Porquê? Porque depois nós podemos ajustar as receitas ou com sal ou sem sal. Tu tens a plena noção que eu ponho sempre, eu sempre manteiga com sal, não tens? Foda-se. Já podia esta merda toda. Você faz merda, tu. Deixa-me a mim. Oh, vamos ver porque é que eu não posso pintar. Olha, caiu a fila que tu estás me respondendo. Cadê o açúcar? Quanto é que é que eu não ouvi? É o caraças. É. Já deixaste a manteiga? Já. E o açúcar é quanto? 50? 50 gramas de açúcar e 50 gramas de coco. Vocês dois tomarem aceleradas. Porque eu não tenho balança. Eu ainda só meti o chocolate e a manteiga, eu ainda não meti mais nadinha. Pronto, eu também só meti o chocolate e a manteiga, vou agora deitar. Estás mal metida hoje. O quê? Nada, nada. Por que é que estás para ir a ladrar? É disso que estás mal metida. Tu o quê? Nada, nada. É tão estúpida. Oh, amor, já viste aquilo que eu adoro? Não ouvi o que ela disse? Dá-me uma metida. Metida está a tua tia. Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Eu hoje estou muito feliz. Estou aqui a cozinhar com dois cozinheiros de mão cheia. São das poucas pessoas quem eu comia comida. Do resto, eu critico sempre. Já sabes que o ano... Eu critico a tua comida. Mas como não é mesmo? Já. Já agora, não é? Sandra, para o ano, já sabes que eu estou aí. Um, dois. Onde está Santa Bernadette. Espera aí, estás aí a onda? Já te disse sim. Olha, estás a ver o filho limpo. Olha, o que é que falta? O leite? Falta o leite. E o açúcar já lheitado? Hã? Já lheitaste o açúcar? Já puse o açúcar? Já puse o coco? Já só me faltam os outros, acho eu. Ou não, não? Não, não. Oi? O leite é melhor pesar a parte e pão dos cocos, é isso? É, como que não? Tu podes pôr mais ou menos 80 gramas ou 100 gramas. Não metas mais de 100 gramas. Vou meter 80. Vou meter 80. É, eu meto 80. Depois que estes cortados, colocas mais um bocadinho. Nós vamos deitar dois ovos, certo? Dois ovos. Nossa, mãe. Foste já as vizinhas buscar? Já te mandaram ou queres que eu te mande? Pó caralho. Para cá, para cá. Vai usar o pão mágico? Para cá já mandaram. Hoje já mandaram. É para ser a mão? É a mão e é. É a mão? É. Eu tenho que pegar, vou pegar luvas. Ó, 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 Reni. Ela não ouviu. Mete tudo lá para dentro. Ela não ouviu. Ela não ouviu a bocada. Ela está muito nervosa. Ela está com o coração a palpitar por tua causa. Não, 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 não. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Olha, eu não ouviu. Hã? Olha o tamanho das minhas unhas. Olha para isso. Ah. É porque eu estou ouvindo direito. É por isso que eu nunca, eu não, eu não, eu nasci homem e gosto de ser homem. Não nasci, não queria ser gás. Protege. 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 Raposte todo. Hã? Raposte todo. Olha, 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 cara, olha. Está de chuva aqui. Pareces a Joana. Hã? Estás à cara da Joana. Tens duas hipóteses. Estás a dizer que eu que sou bonito por parecer a Joana, estás a dizer que a minha filha é feia por se parecer comigo. Hã? Sem comentários. Vamos amassar com uma mão. Exatamente. Isto basicamente é mete tudo lá para dentro e amassa. Palavras do Sr. Nuno. Não, não, não. A mão. Engraçado que eu sempre que estou contigo, sei que tu és uma grande sista borrachona. Eu nunca me lembro disso. Eu acho. Não te chamas borrachona, chama-me bebada. Eu? Alcoólica. Não é, ela está sempre com vontade de beber. Nunca vi. Olha quem fala. Tu nem és nada assim, Maria Rémi. Nada. Eu? Não. Mas também deixa-te estar e escolhe-me a portar bem. Olha, que ela ofereceu-me isto aí há duas semanas. Duas semanas. Por isso, vê lá as meninas. Eu ando-me a portar bem. Muito bom, que é para vires cá, que é para... Os dois. Para vires em casa. Eu vou lá, não vou... Noite é com você. E depois quero vir a Santa Bernada. Não sei se fica longe, se não fica. Oh, filho, anda que a gente faz acontecer. Olha, Rémi, o Filipe está a fazer a tua bebida, a pina colada. A tua não, aquela que eu ensinei é ela. É essa cabra. A bebida é minha. Olha. É, só que há uma coisa. 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 Olha, 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 olha. Mas eu só estou a utilizar coisas. Coisas que fazem minhas, olha. Anda, vocês têm que ir, pá. Fazemos umas festas. Olha. O que é que podemos fazer com esta receita? Podemos agora enrolar. E como tu vês, já dá para fazer brigadeiro, já. Oh, não, não. A minha fica mole. Olha lá. A minha também. A minha também está bem mole. Está bom? Mole, espera aí. Não, fica assim um bocadinho mole. Não, mas não fale. Olha, tem que... Mas não fica assim. Não. Está mais mole que a tua. Ora, olha. Olha, diz-me uma coisa. Aponta para cá. Não, está ótimo. Não, está lindo, Felipe. É? Está ótimo. O que foi? Isso. Porque se nós acharmos também muito duro, se nós não comemos no próprio dia, depois vai ficar seco. Pois é. Olha, olha, mas diz-me uma coisa. Dona, diz-me uma coisa. Vai ficar mole durante muito tempo ou depois começa a ficar duro? Não percebi nada. Repete. Repete tudo. Ele estava a perguntar se vai ficar mole muito tempo ou se fica duro. conforme as cóscas que se façam na receita. A Reni nem diz nada. Ela está aí tão caladinha. Olha, eu agora vou lavar as minhas mãos. Agora, isso não está ficando duro, Nuno? É isso? Mas isso não fica duro, mulher? Isso não é brigadeiro-brigadeiro. É isso? É assim. E eu vou provar. Ó, Reni, tu que comeses brasileiro, tens que... Sabes que os brigadeiros vós, brasileiros, são especialistas de tudo que é brigadeiro, não é? Mas é assim, é uma feita de brigadeiro falsa, mas não é o que diz o paladar. É muito bom. É, não? É muito mole o meu. Ó, mulher, mas isso tem... O do Nuno fica com a bolinha perfeita, o meu não fica. Mas o Nuno é perfeito, tu és defeituosa. Qual é a dúvida? Não, porque tens que rolar, hein? Tens que rolar assim. Ó lá, tudo fica. Vocês vão por quê? Vão por caganitas? Se calhar, tinha que ter com menos... menos leite, viu? Em vez de 80, 50 ou 60. Olha lá. Olha, posso... Ó, Ren, posso fazer agora isto? Posso acrescentar a olho um bocado de bolacha, se quiser, um bocado de coco. Posso acrescentar mais um bocado de açúcar, que endurece mais. Pô, isso foi o que eu estava a pensar. Acho que eu botava um bocadinho mais de coco. Olha, olha a outra. Gente, meus amores, a vossa saúde. Está perfeita. Ora, eu vou acrescentar um bocado de coco, porque eu estou achando muito mole. Ó, Nuno, no dia que esta mulher seguir uma receita, vai ser... eu acho que... Você fez com ovo, eu fiz com leite. O leite, tu sabe como é que é, né? Ren, e está exatamente igual. A minha também está molinha. Vale a pena. Olha, eu vou te dizer uma coisa, estou-me a aportar também, que eu já perdi tanta hipótese de mandar bocas-porcas. Ele está-se aqui a roer todo para mandar-vos bocas-porcas, o meu marido. Mas eu estou-me a aportar, Marinho. Que no mano, que no mano, que nós somos pessoas de respeito. Para-vos a dormir, caralho. Cuidado, que a minha mãe está no grupo. Olha, olha para a mini bola, olha para a mini bola, Barlinho. Queres, 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 queres? É minha. Ai, tu pompinha. Tem pêssego. Sabes que a Paula Esbordinha aqui tem fruta lá dentro, não é creme, como nós. Tem coisa de... Fruta. Dentro tem compota de pêssego. Já. Olha, amor, deixa-me um coisinho. Diz. Caganho tem. Agora vamos. Olha, vais meter assim numa tijelinha, o granulado e numa tijelinha ou coco. Olha, 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 olha. Exatamente, é isso. Mas olha lá, isto é que, agora a falar a sério, um pratinho bonito americano. Se isto não fosse, se isto pegasse e fosse ao frigorífico, não ficava com uma consistência melhorzinha. já produz o frigorífico variado. Mas sabe, nós não temos tempo para ficar... Olha, isto até pode preparar-nos num dia, meter no frigorífico e no dia seguinte moldar-se. Tu pensas que muitas pastelarias, porque é que o seu brigadeiro falo? Muitas pastelarias acabam de fazer isto, porque depois aparece um brigadeiro. Só vão buscar a massa, enrolam-se e já tem alguns brigadeiros para depurar o bolo. Ai, mas é com estes que tudo fora dos bolos? Olha, ou eu estou ficando morcona ou essa porquera não está indo... Filha, como eu estás a ficar, já és? Olha lá. Olha, é sério, Maria Néria? O quê? Não estás com a gente para me ter uma coitadura? O quê? Estou a enrolar, não podes apertar. Ai, eu não aperto. Olha lá. Olha lá. Vou tirar a perna da luva. Vou tirar a luva. Ó, Nuno, o meu não está com essa consistência. Nem aqui, nem na tela do chapéu. Não. Olha lá. Ó, ó. Ó. Tem mais bolacha? Eu tenho. Eu tenho mais bolacha. A Cristiana não vai bolacha. Vocês estão-se a rir porquê? Ó, porque a gente está a olhar para a Reni e está a pensar que esta mulher não dá uma puta de uma receita que ela siga. Ó, Reni, se tu fizeste um bocadinho de festas ou coisa e tal, não achas que isso fica mais duro? Passa-me o Nuno. Eu fiz o quê? Festinhas, ó... Faz festinhas, festinhas. Olha, olha, o Nuno está ali com tanto cuidado a fazer festinhas e estou aqui tão bruta. Mas o Nuno é homem. Olha, que louco. O meu marido acabou de dizer que tu és homem e estás habituado a fazer festinhas. mas também gosto que me façam festinhas. Ah, olha, olha, olha o nível da conversa e o interesse aumentado. Aqui o cara começa a me deixar matarar. Não, ó, tu não podes ter a tua mulher que quase faz uma festinha na cabeça. Nas costas, não é? Nas costas. Nos joelhos. Opá, vocês não sejam porcos, a sério. Olha, por cá, vocês estão bem. Oh, Nuno, não queres cá vir passar a passagem de dano? A Reding vem. Anda passar cá a passagem de dano e estou a tentar convencer a Reding. A Reding vai passar a passagem de dano. Eu, eu, eu. É quando eu trabalho mais. Pois eu sei, pois eu sei. Não, a Reding se vier a passar aqui a passagem de dano eu vou passar a passagem de dano pessoal. Ó, Sandra, agora imagina, o meu patrão, eu já tenho pena o meu patrão porque pronto, imagina, eu fui de férias, eu fui a França para a casa de Daniel, não é? Por isso pessoal, quem quiser ver o meu vídeo de férias, vá à minha página de como faço no YouTube, tem lá um vídeo que eu coloquei da minha viagem a França, que o meu objetivo foi realmente visitar o Daniel, estar com a companhia do Daniel, que é a pessoa que me ajuda na página, e também ir a Lourdes, que era sempre o meu fascino era ir ao Santuário de Lourdes. Pá, passem lá, vejo, realmente, está um vídeo muito bem feito e que de um trabalhão. Ai, acredito, eu já vi estar tão lindo. Aquilo é lindo. É, muito lindo. Eu adorei, adorei. Ó, Reni, e tu queres uma pessoa viajada, já lá foste? a Lourdes? Não! Alguém quer um bocadinho? Não, olha, ó, Sandra, e Reni, vocês já pararam? Ó, filha, como é que estás a fazer aí? Ó, ó, olha, mas sabes que esta técnica para o brigadeiro é fantástica? peraí, peraí, técnica, deixa lá ver. Qual é a técnica, ó, Reni, mostra lá. Ó, eu disse mostra a técnica, não disse mostra o resultado. Vou lá, passa o dia para cá. Consegue ver? Olha lá, aluno. Vê, está tudo passado, ó. A técnica é interessante. que fica todo redondinho. O que que fica? Olha lá, que atenção. Vai dizer que eu nunca te ensinei nada, aluno. Já aprendi, está tudo bem? Quem quiser, vê que a bolacha, a bolacha resolver, eu acho que o problema foi o leite. Sim. Tem que seitar o leite. de leite. Tem que seitar o leite ao mesmo. Sim. Já se percebeu que tem que ter 50 gramas. Olha, vocês querem que eles chamem aos miúdos para provarem e dizer se está bom ou não? Pode chamar-se, mas veja arrefecer um bocadinho que é para ter alguma foto, opa. Já, Renata, você fala, passa, André, que tu comes o brigadeiro e depois fica-se ainda com o palo lá na boca. É muito bom. É muito bom. Olha, vocês vão à página, ao canal do Nuno no YouTube, basta irem ao YouTube e escreverem como faço e vão lá dar e aproveitam, aproveitam, veem os vídeos, subscrevem o canal, deixam like. E ativem também o sininho para receber as notificações todas porque eu todas as sextas-feiras há de tanto na Albor de Portugal, não é? eu coloco sempre um vídeo. Eu vou ser operado, eu vou ser operado, mas... Olha, o meu marido diz que nós não estamos a portar muito bem. Vocês vão começar na aula, vocês os três, isto já era para ter... Já era para ter descambado. Não, melhor não, não estávamos assim. Não deixe-me a ser. Vamos lá, vamos lá, nós somos a igreja, temos que nos portar. Nós que anos? Desde a igreja. A igreja, tu está calada, tu tens... Ela não está sério, ela não está sabe nada. Tu está calada, tu tens um sério problema nas tuas mãos. Nem vamos falar, né, chamada. Por acaso, não tenho um filho que vai ser padre, rapariga. Não te estiques. Não, mas ele tem razão. Não te estiques. Feliz mamãe e do pai que tem um filho padre ou freira. Feliz mamãe e do pai. Ah, para vocês... Ah, não, não, nem penso nisso. Olha, sempre diz uma coisa, eu já quase não tenho uma. Eu só estou vendo você. Ah, e o nono é isso. Ah, e o nono é aquilo. Eu não estou vendo. Olha aí a Renny. Pô, vai chegar. Tens minutos a dormir, pá. Eu disse para não deitares. Temos de falar para a Renny. a Renny acabou vai vir cá cima ao norte, vai começar a ajudar eles. Olha, ela bem tinha dito, ai, tal, eu vou ao norte, não sei o quê. E eu fiquei e disse, pois, mas, tu não vais passar por onde o nono está. Eu já vi que vocês, os dois, estão aqui, estão sem encontrar. e olha aqui, ela estive perto da minha casa, engraçado. Estive bem pertinho, aí. Olha, por que é que não lhe mandaste uma mensagem? Pá, pois tu não responde. Você é mentirosa, você disse que ele estava em Bragança. Não disse Bragança, Aldra, Bona, desgraçada. Eu disse Braga. Você está sentente. Não sejas mentirosa. Olha lá, Bona, Bona. Olha lá como está, olha, olha, olha bem, como o bichinho fica redondinho, olha, 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 perfeitinho, olha, olha, cadê? Olha, eu tenho que admitir que tem jeito com as mãos. Ha, 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 também tenho com os pés. A sério? É melhor a gente não começar a falar em partes do corpo que a imoralidade daqui a pouco começa. Por quê? A sério? Estamos a falar de pés, os pés não têm nada de imoral. Pelo amor de Deus, não digas que vamos ter que terminar esta direita e fazer uma daquelas vídeos às semanas em conferência. Olhem, vocês depois já tomarmos isso, vocês não querem vir só ali à página. Afia a sala dos fundos. Irmos à sala dos fundos beber e fazer assim uma... Não estamos na página. Olha, alguém está no redão? Já partilharam no redão? Já devem ter partilhado um milhão de vezes. Quanto é que são a viaçada? 797. Há poucas, comparado com tanta, com as páginas e tudo. Já parou-se. O YouTube é diferente. Não, mas isto não é só no YouTube. Está tudo na borda. Está tudo na borda. Oh, Sandra, mostra lá qual tamanho é que estás a fazer. Eu já acabei. Oxe! Já? Já? Já porque ela está em Romálios e eu aqui estou a cobrir. Se ele é que está a cobrir, não sou eu. Porque eu gosto de cobrir. Olha, Sandra, e eu até ia falar, mas nem vou falar porque... Fala, 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 fala. A minha mãe pode estar a ver. A tua mãe deve achar mesmo que tu és um sonho. A tua mãe deve pensar mesmo assim, ai, meu filho é um soninho. Vamos a falar. Vamos a falar bem bocadinho. Não é questão de ser santo. Agora vamos falar assim. É questão de... eu fui sempre criado com os meus pais. Eu tenho cuidado daquilo que eu falo mesmo com eles, porque nunca fomos criados com uma certa liberdade. Pois. A gente fica e outra coisa. Já acabou. Também com a ajuda. Agora, eu e a Ren somos desgraçados, não temos desgraçado a ninguém. Não há quem faça uma bebida. Não há quem... Pois não. o teu vizinho. Olha, o teu vizinho que tu não vou. Tu quer saber da melhor? Eu posso falar? O quê? Olha. Meu marido foi para um jantar duas da tarde. Ainda não chegou. Um jantar só duas da tarde. E a... Jantar! Olha que sorte a tua. Lá vai a casa do Lula Brumelha. E a... Ela não deve saber o que é que é a Lula Brumelha. Ah, não. Não, não sei. Deve ser com a tua avó. Quer ver? Mas se a brincadeira vem do outro lado da lagoa. Olha. Olha, meninos. Ah, o Nuno, estás a fazer tantos. Como é que ele consegue pôr aquilo a render? O Jack Daniels com vocês. O Jack Daniels com vocês. Olha então, uma pinha clara. Tchim, tchim. à vossa. Tchim, tchim. Eu, para a próxima, Sandra, que eu fizeram direto contigo, tens que me avisar que é para preparar a bebida. Eu nem sei como é que tu te esqueceste, mas esta pinacolada está muito doce. Isto era bom, era para a Reni. Isto tem muito, tem muito leite condensar. Mete-se em gelo. Não pode ter muito. Olha, Reni. É como tu me podes dizer, concentração do açúcar. Olha ele a fazer com dois. É muito até. É, 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 é. Olha lá. Ih. Olha, 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 olha com o homem. Olha, olha, olha com o homem. Olha lá, obrigatório a derreter aqui, olha. Reni, olha com o homem que teve as mãos abençoadas, que era que trabalha com dois. E ele consegue trabalhar com duas bolas. Nossa, ele está muito à nossa frente. Desculpa lá. Ele está muito avançado. Olha, o dele está todo arrumadinho. o meu parece que passou um vendaval aqui. Queres mesmo falar disso? Olha para isso. Eu não estou gostando disso, não. Não, não, não. Será que eu tenho de onde se eu tivesse dito? Mas eu também não sabia. O quê? Quer para ter o quê? Olha, bonita. Mas isto está longilho, assim. Menina, eu só vou lavar as minhas mãos e já vou mostrar a minha travessa. Ah, não sei. Eu me pedi. Anda lá. Mestre, que é para a gente fazer assim um print? É, mestre. Mestre, todo mundo já acabou e eu estou aqui. Ninguém te manda acelerar? Ninguém mandou me deixar o Felipe ajudar. Olha, quem joga? Olha a cara da pessoa. De quem? Desde, desde, olha. Eu tenho um marido muito paneleiro. Oh, que caralho. Faz panelas. Faz panelas. Ah, ele é paneleiro. É paneleiro. Faz panelas. Tu espera aí. Tu tem calma que é para tirar o print. Olha, vem. Opa. Mas deu tantos os teus. Os meus deu pouquichinhos. Dois, quatro, seis. Doze, vinte e quatro, vinte e seis. Olha, eu não sei nem metade da massa. O quê? Com a mesma quantidade deu tantos? Deu tantos? Então, mostra, põe lá o teu dedo ao pé. Isso é até que está muito pequenino que a mídia é o menos. Ah, pois. Estão muito mais pequeninos. Estão no tamanho do brigadeiro. Não, não. Esse é meu. Ah, eu também quero. Um caralho de minhas. Olha, o que é que vocês adiantam é um pouco rápido. Os meus têm 20 gramas cada um. A sério? Que tu foste pesá-los? Fui pesar. Tenho 20 gramas mais ou menos cada um. 20 gramas a nove. 20 gramas a nove. Espera aí que também vou pesar os meus. Está armada aí, chefe. Eu vou provar um de coco porque ainda não provei. Então prova. Os meus têm só 32 gramas. São só 32. E o mais pequeno? O mais pequenino. Está a ver? A gente vai aumentar um bocadinho o tamanho. Mas come-se muito bem. Tem só 40 gramas. Tem só 40 gramas. Ah, vê lá. Tens um que vale dois mil. Mas a gente não brinca-se. Não dá de comer ou não dá. Não, 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 não. Ai, filha da puta. Você tem uma foto, não está aí. Estou bem. A tua mulher também tem cara que gosta das coisas gramas. É por isso que ela faz tudo gramas. Exatamente. Queres que eu me meto a perfil? Eu vou me chamar. Eu vou te mostrar a minha mãe. Enquanto a gente assusta-te. Não, obrigado. Olha, olha, olha. Olha o Reni. Olha aquilo que escreveram aí. A Sandra fez almôndegas. Exatamente. A Sandra fez almôndegas. Olha as tuas seguidoras. A Reni está a fazer-se de santa. Eu olho a Reni. Ela que é uma santinha. Ela também não é atrasada. Olha aí a Reni. Não é atrasada. Foi do Nuno. De pequenos. Os vossos são grandes, pois. É, a Sandra gosta de coisas grandes. Eu não consigo ler, sabe? Porque eu não consigo ler. Eu... Vem falta de um whisky. Estás a ouvir, Anuno? Está aqui uma senhora... Uma... Uma... A Adélia... Espera aí. Volta lá abaixo. Eu não consigo. Consegues, consegues. Adélia Ferreira. Diz que tem esta mesma receita numa teletolinária. Que são os mesmos ingredientes. Mas que ainda levam whisky. Poderá ser. Eu não sei. Mas olha que esta receita... Esta... Pronto. Isto... Agora vai ao gosto. Mas esta receita... Eu já tenho há mais de 30 anos de... A Liliane... Desculpa-me-te ao pé todo. A Liliane... Daqui a nada ela faz o vídeo para as empadas, para as coxinhas de galinha... E essas coisas todas... Depois... Fica atento... Oh, Nuno... Tu tens empadas e coxinhas de galinha? Não. Não, porque, Alessandra... O meu canal é de doçaria. Tenho lá alguns vistos. Olha, olha. Espera aí. Espera aí. Oh, Nuno. Esta é para ti. Está aqui a Alice Pinto a perguntar... Onde é que pode comprar um bom bolo rei... Por esta altura é capaz de ser complicado. Para levar para a Suíça... Neste momento de estar na maia de férias... É complicado, não é? Vou levar para a mão! A Zona do Porto... Eu não conheço assim grandes pastelarias... Eu não conheço assim grandes pastelarias... Mas... Há pastelarias que fazem bolo rei... Se pedirem... Por exemplo... Eu em Agosto... Costumo ter sempre encomendas... De... De bolo rei... Para o pessoal levar. Nada como ir a uma pastelaria... De confiança... E que tenha realmente um bolo rei bom. E agora na maia... Na maia não... A pessoa em questão... A pessoa em questão... Deixe uma mensagem no privado... Não voto que eu vá ser operado. Ah, não sei. Eu já estou em casa há três semanas. Não me esqueci... Oh, acho que é sim. Oh, Reni. Estão tão lindos. Só deu isso, Reni? Não. Estou com preguiça de fazer o resto. Está de conta feia. Oh, Reni. Eu lhe isso, pá. Pelo amor de Deus, pá. Olha lá. Oh, Reni. Mas também os que hoje vão dar mais. Também acrescentar-se mais... Mais bolacha. Olha. Olha o tamanho desse monstro. Vou pesar. Quanto é que isso dá? Uma... 40 gramas. Não, 40 e tal. Não, espera aí. A Bibi está doida. Essa é a dona. 35 gramas. Tanto também dos nossos. Não bateu em corda. Não. Não, não, não. Há alguém que tire o print. Amor. Vai tirar o print. Anda lá. Sai, anda lá. Eu não vou tirar o print. Hã? Há alguém que tire o print. Sorri, Reni Maria. Sorri, caralho. Há alguém que tire o print? Tirada, tirada, tirada. Tirada. Bebem-te a tirar. Já devem ter tirado, senão a gente... Bora comer, Reni. Já pode comer? Um brinde. Senão no final vocês mostram o teu leque. Ó, Nuno, pega-no. Anda lá. Vou chamar-me aos bebês para eles provarem. Olha, tem uma resposta à senhora de Alpecardo do Bolo Rei. Na Vermoim e na Maia. Em princípio devem ter. Há para clarir que nestas alturas, fazem por causa dos imigrantes. Pô, que até foi um... Olha, a senhora disse que na batalha não falta lá Bolo Rei. Saiu agora uma... Uma pizza de chocolate na minha boca disparada. A sério? Ah, está bem. Está bom. Tu é em casa mesmo. Olha, eu despeço por nós. Ah. Estou a ver. Vocês não imaginam. Espera aí, espera aí. Não, desculpem lá. Agora está a ver. O que é que foi? Não, agora cá eu sou. O que é que foi? Liliana Oliva. Diz-me, quer dizer, avanas a Sandra, avanas a Reni, beijo do Brasil e também adoro o Nuno. E eu sou o quê? Vou embora, tchau. É o resto. É o resto que fica no prato. É bruto. Mas sabes de uma coisa? Muita gente gosta de lamber o prato, meu amigo. Não, mas... Essa é que é essa. Não, homem. Oh, Nuno. Ele está mortinho por te pôr a falar, homem. Não, mas eu não vou falar. Pode estar a minha mãe a ver. Depois, ao filho, eu tenho muito respeito. Eu não tenho a liberdade. E depois também não convém abacalhar muito. Não, não, não. Como que está muito bom. Sim, está. É, sim. Mas olha que a ideia do whisky é que é capaz de ser muito bom. Olha que é que... Mas sabes com o que é que é? Sabem o que é que é? O leite é o whisky. Ou então... Licorbeirão. É isso. Licorbeirão é capaz de ficar muito bom. Olha, licorbeirão não digo, mas também é capaz de ficar. Mas uma coisa que é capaz de ficar muito bom, sabe o que é? Licor de mel. Licor de mel. Olha que eu gostei isso. Nunca provei. Ah, pelo amor de Deus, de sério. Mas isso há em todo lado, no continente. Mas até aquele mais normal, o Brandi Bell. Eu não sou muito boição. Eu não sou de beber mesmo, quase nada. Eu também não. Só disse. O leite aqui de Palma de Mar... De quem é? É a maior. Isso é a Palma de Mallorca. A Cátia. Olha. A Cátia, a reina vai nos ouvir como você. Olha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A estere. Olha, o meu amor. A estere, olha, olha. A estere é a amante do meu marido. Esta é só para ti, meu amor. A estere é a amante do meu marido. Mas não digas isso de quem. Não, não, não se diz. Estou com saudades tuas, à chata, do Coralho. O meu marido tem uma amante e eu sei, já viram? A reina está a trabalhar, a dar ali ao braço. Está tão. Está tão, Maria Reina. O que é que é? Olha, o Domingos está a perguntar se está tudo bem contigo. Olá, Domingos. Um grande abraço. Está tudo bem, Domingos? O Domingos é... Está tudo bem. É um jovem. É um amigo, é um colega. Ele foi vizinho da terra onde eu nasci. Domingos é um abraço, está tudo bem. Beijinho, Ana. Um beijinho para o Luxemburgo, Rádio. Diz olá ao Luxemburgo. Beijinho para o Luxemburgo. Beijinho, meus amores. Olha, está a amante do teu marido a dizer que te amo. Eu só ouve, sério. Vocês bem-me, eu sou igual. Vocês não imaginam a vergonha que estes dois me fazem passar quando se encontravam na rua. Olhem, o Licobeirão, estão aqui a dizer que o Licobeirão é feito em Lousã. Facto. É, não é Lousã, sim, senhor. Podemos dizer que já tivemos alguns encontros. Sim, é. Boa noite, Brata. Eu, os brigadeiros, tenho uma pinta de comer e chorar por mais. Cara, realmente é bom. Eu já fiz, como eu trabalho na pastelaria Rádio, já fiz, já fiz, já fiz, mas, obviamente, agora, não tenho feito. Então, senão, não vou fazer. Vem aí, os provadores oficiais que não metem. Então, anda, mete-me provar. Os provadores oficiais. Nós estamos a te ver. Anda aqui. Maria, eu nunca consigo ler. Não vou te dar. Estão a dizer que eu paro de comer. Anda aqui. Anda aqui. Vamos lá. Um beijinho para Paris. Nós estamos a encerrar. Vem aqui, desolá, meninas. Olá. Próximo aí. Olha, do VAR, quem é que está aí, do VAR? Estão bons, meninos? Beijos, Susana. Está bom, Silvio? Eu sigo ouvindo que está aí. Está bom, Silvio? Fez aí uma receita com o Lado VAR. Foi terrível, aquilo é uma desgraça. Ai, Jesus. Vocês já viram. Está no teu canal. Ouviste a via-te dizer? Parece um bom. O quê? Parece um bom. Ai, parece um bom. Está muito bom. Parece um bom. Parece um bom. Como é que está tudo online? É só ver o vídeo. Sim, vai ficar tudo online. Não se preocupem. Todos os ingredientes, a receita vai ficar escrita. E tudo direitinho, conforme manda o figurino. É só ver o vídeo e se houver alguma dúvida, está bem? Não, não diz-me uma coisa. O nosso Pão do Lado VAR ficou só no Redão ou tu colocaste também? Ou fizemos no teu canal? Foi no Redão. Foi só no Redão? Não chegaste a pôr lá? No meu canal? Sim. Não, o directo que eu fiz contigo não, mas tem na minha página no YouTube, no Como Faço, tem a receita de Pão do Lado VAR, de Pão do Lado VAR normal. Tem imensas receitas de Rafa Natal. E eu, opa, podem dar dicas para o Natal, que eu já nem sei o que vou fazer para o Natal. Acreditas? Peraí, 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 peraí. Peraí. Ó, Reni, este é só para ti. As horas suas receitas é muito simpática, não desfazendo das pessoas que estão aí. Eu não sei para quem é que isso foi. Eu não sei para qual de nós os três é que é, mas obrigada. Quero dizer que um de vocês os três, sempre que eu me tomo à parte, um de vocês os três é simpático, os outros dois são antipáticos. Então eu sou antipática. O Nuno é que é simpático. Desculpa, Reni, eu acho que o teu homem é simpático. Diz? Deve ser um Nuno simpático. Eu percebi que o Nuno é simpático. Não, o teu homem é simpático. O teu homem é simpático, já reparaste? O teu homem é que é do contra. Está sempre do contra. A sério. A sério. Eu estou aqui para equilibrar as coisas. O Nuno também tem no canal dele como fazer vários tipos diferentes de bolo rei. Bem, eu também ia estar, porque assim, eu vou ter mesmo que fazer um vídeo a explicar como trabalhar numa batedeira a massa. Porque eu, então, quando eu criei o canal, eu não estava habituado a fazer massas em casa. E era tudo o máximo. E a massa nunca me servia bem. Por isso, para trabalhar massas lentas numa batedeira, é preciso ter muita atenção na quantidade que se mete. Eu estou a pensar a fazer um vídeo a explicar como se deve amassar uma massa do rei Brioche. Por isso, estejam atentos que eu vou fazer esse vídeo no fim de novembro, início de dezembro. Eu farei um vídeo a explicar como se deve amassar uma massa de massas lentas numa batedeira em casa. Não pode-te esquecer só de uma coisa. Um pormenor muito importante relativamente às batedeiras. Eu não sei se tu tens a noção, mas as batedeiras, não tanto pela marca, mas as batedeiras têm um determinado peso de farinha que não vai pelo volume, mas pelo esforço do motor. Toma atenção a isso. Porque, por exemplo, enquanto que na minha batedeira eu consigo pegar e pôr um quilo de farinha à vontade, mais os outros ingredientes, numa batedeira de marca branca, em que o motor é mais fraco, não convém ultrapassar os 750 gramas. A capacidade da taça pode ser a mesma, mas o esforço do motor faz toda a diferença. O diferencial do esforço do motor vai fazer uma batedeira. É muito importante ter uma boa batedeira, isso sem dúvida. E quem quiser fazer algo em casa tem que ter uma boa batedeira. Agora, por exemplo, quem tem uma máquina de amassar o pão, para fazer um brioche, um bolo olha aqui a Telma, eu só consigo fazer 500 gramas. Oh, Reni, a tua batedeira, quantas gramas é que dá? Calma, agora eu tenho minha bandeja cheia. Oh, mulher, calma, está lá dentro. Já não está cheia. Já não está, mas a minha agora já não está cheia. A minha já não está cheia. Não. Olha, eu não estou aparecendo. Eu estou aparecendo. Espera aí. Eu não atino com isso. Como é que é? Espera aí, espera aí, espera aí. Carazes. É a caçada. Esta merda partiu, caralho. Espera aí. Dá-me lá e o braço, dá-me lá e eu vou cantar a sofrer. Então, anda lá, caralho. Já está, caralho. Já está. Bora. Já está. Olha aí o mensagem tão bonita. Olha, o meu rendeu quase 40. Grande. Também o teu tipo mais. Oh, tens que ler. Tens que ler, porque eu não consigo ler isso. Está muito lindo. Beijinhos a todos. Sigo-vos há algum tempo, mas só agora me estou a comunicar. Obrigada pelos meus momentos, de boa disposição. Eu nem gosto de me prender muito na cozinha, mas convosco é ótimo e divertido. E tudo sai na perfeição. Beijinhos. Adélia. Obrigado. Beijinhos. Obrigada. Olha, por favor, dá-me no Instagram e siga-me igual a abelha. Tudo correndo atrás de mim. Exatamente. Gente, agora falando aqui muito sério. Sigam-o no canal Como Faço no YouTube e sigam a Reni. Reni Cosméticos RH. Com RH. RH N-Y. É, não é, Reni? RH N-Y. Cosméticos. Para terem cabelos maravilhosos. Sigam o Nuno. Subscrevam o canal. Deem um like nos vídeos. Ativem os sininhos. E, se possível, sigam-me a mim também. Não é? Já agora, não é? Fazer publicidade a mim também. Vão ao YouTube e metem Sandra Rubim Rodrigues. Sou eu. Esta coisa, esta abantesma. É fazer a mesma coisa que fizeram no Nuno, que eu não vou voltar a repetir. Pronto. Mas vão se perceber. Espera aí, espera aí, espera aí. Agora tenho um comunicado a fazer. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para a minha tia, para o meu tio. Para os meus irmãos, que eu nem sei se tenho. Para o papagaio, para o periquinho, para o passarinho. Amém. Nem mal, a pena ser. Pronto. Olhem, gostei muito deste perigo. Espera aí, eu também vou pegar uma coisa. Ah, Nuno. E tu não vais beber. Anda, olha. Agora vamos ali para a festa. Só se não for buscar um copo de nenhum. Então, mas olha. Não, sabe? Olha, então espera aí. Então espera aí. Olha, vamos fazer uma coisa. Ó, gente. Gente, vamos sair daqui. Olhem lá. Vamos antes para a página. Vamos sair daqui. Que é peixe no avô calhar muito. Está bem. Só é para lá ficar para ver. Fazer um brinde. Ah, pronto. Vamos fazer um brinde. Um brinde. Opa, mas não bebam tudo. Agora saímos daqui. Vamos só para a página, que é para a gente beber. Assim podemos pôr música e estar mais à vontade. Quem vai pôr música? Tu. Eu não. Tu sim. Olha. Eu vou ver vinhaça. Que me ofereceram este vinho. Antes de ontem. E eu adorei. E eu adorei este vinho. É bom? Como é que isso se chama? Ai, Pacheca. Pacheca. Ai, Pacheca. Reino-se, velho. 2019. Tudo ouro. Ai, eu escolhi aqueles preta. É. Então, olha, anda lá para a gente fazer um tchintinho para depois sairmos aqui. Vamos ali para a página ver um bocadinho. Dar um bocadinho à língua. Mas aí vamos... Lá podemos abacalhar. Aqui é mais complicado. Qual página? É a nossa. É a nossa. Hã? Ainda não adicionei com esse negócio. Olha, queremos ouvir o martelo. Oh, Reni. Estás a ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos. Tchintinho. Saúde. Saúde. Saúde, amor e boa comida. E as amizades. É o mais importante. E as amizades. E as seguidoras que vão todas me seguir no Instagram. Eu que não vou lá no Instagram e deixo tudo lá atrás de mim. Vem. Deixe-te o mau feitiço, Nossa Senhora. Olha, eu vou levar os brigadeiros ao vizinho. Vai mesmo, para-se com eles. Não, 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 não. Porque eu virei vinho neles. A sério. Olhem, gente. Vamos até ali à página. Posso terminar? Tchau. Obrigada a todo mundo pela companhia. Adeus a todos. Beijos e abraços. Anda, Nuno. Termina tu com aquela tua forma que eu adoro. Anda lá. Termina tu. Ah, termino como? Como tu terminas os teus vídeos, eu gosto muito. Amigos e amigas, claro, não é? Mas, falando no plural, amigos. Muito obrigado por nos assistir aos três. Três chatos, mas com uma disposição e vontade de conviver e também ensinar um pouco daquilo que nós sabemos. Espero que vocês tenham realmente aproveitado esta bela receita e a nossa companhia. Desde que já agradeço-lhes a vós por este tempo que vocês partilharam connosco também. E já agora não se esqueçam de ir à minha página, deixar um like, subscrever-se, não é subscrito e ativar o sininho para receber as inscrições todas do meu canal. Faço de mim essas palavras para o canal da Sandra, que é da Sandra Rubi Rodrigues. Também não se esqueçam de partilhar, deixar esse like e ativar o sininho. A Reni é seguir no Instagram, tens que falar tudo porque o teu não sei. Reni Cosmetics, com R-H-E-N-E, mas obrigada. Reni Cosmetics. E seguir aí a Reni e quem puder ajudar o mais do Dinho a comprar os seus produtos para ela ganhar tudo. Boa, boa, boa. Amigos, muito obrigado por tudo. Um grande e forte abraço a vocês todos. Fiquem com Deus e até à próxima receita. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.